Bom, para o próximo slide aqui. Eu quero fazer algumas lembranças, elas são assim meio contundentes, mas eu quero explicar de onde elas vêm. Como a gente imagina em setor de defesa, a gente tem um ponto de irradiação, de preocupações. No setor de defesa, a gente não está falando de crime, a gente não está nem falando de crime organizado, a gente está falando de Estado-nação contra Estado-nação. De maneira geral, se assume que não existem países amigos. O que você tem são interesses, normalmente, de um alinhamento. Esses alinhamentos podem ser delongados, vamos pegar a Europa, vamos pegar a União Europeia. Tem 50 anos na União Europeia, então são alinhamentos de interesse de longo prazo. Ou pode ser uma coisa... A conexão com o Roberto Galo já foi estabelecida. Vou colocá-lo de volta aqui no palco virtual. Roberto, você está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. A palavra é sua. Ah, ok. Obrigado. Vamos ver se o 4G continua aguentando aqui. Vamos lá. Então, voltando sobre a questão dos sistemas críticos, é a de se tomar um cuidado. O interessante é que a minoria dos sistemas é estratégico, então isso é importante. No final das contas, é a aplicação que define. Eu queria só dar um exemplo, passei aqui para o próximo slide. Eu gosto muito desse par de slides aqui. E que recursos que a gente vê aqui nessa tela? Nós vemos recursos do tipo, olha, recursos humanos, vemos vergalhões de aço, vemos concreto, vemos um terreno, está certo? O que está sendo construído aqui nesse slide? Você pode falar que é alguma coisa de baixa tecnologia? Na verdade, não. É uma tecnologia até bastante razoável. Você fazer casas que têm conforto térmico, em que tem um custo de produção barato, demanda ou tem uma série de restrições que são relativamente difíceis de obter. Por outro lado, quando você olha essa próxima figura aqui, a gente observa exatamente os mesmos recursos. A gente está falando de pessoas, vergalhões de vergalhões, aço, está certo? Mas com uma aplicação profundamente diferente. Isso aqui é uma cúpula de um relator nuclear sendo feito. O que eu quero dizer com isso? Os recursos aplicados, a natureza dos recursos aplicados, depende muito da forma com que você os aplica. Então, casar as aplicações críticas com as metodologias e o nível de segurança, o nível de asseguramento, mais importante que a palavra segurança, o nível de asseguramento que você tem sobre as soluções, ele é alguma coisa extremamente fundamental. Quando a gente olha o setor cibernético, ele é muito variado. A gente está falando da segurança cibernética desde de uma aplicação web, está certo? Até de uma radar que faz defesa antiaérea. Tudo isso é por definição cibernética. Cibernética é mais do que simplesmente a área de TIC. Cibernética, ela fala também de controle. Ela fala de qualquer dado de controle ou qualquer dado de, não só de ativos informacionais, esse que é o ponto. Bom, na verdade, então, voltando sobre esse assunto, uma das grandes preocupações, uma das grandes observações, e aqui eu estou falando como indústria de defesa, está certo? É a questão do asseguramento. O que se deseja, o que o cliente típico deseja? O cliente típico deseja a certeza de que o sistema dele se comporta de uma forma esperada. Ele precisa ter o mesmo nível de certeza sobre todos os sistemas? Não, não precisa. Se a aplicação é muito crítica, ele quer um nível de certeza muito mais alto. Vou dar um exemplo para você. O celular que, eventualmente, a presidente Dilma deveria usar para fazer comunicação segura com algum outro indivíduo. Esse aparelho, que nível de certeza que você precisa ter que esse aparelho é bom? Com certeza, bastante alto. Quando foi citado pelo Fábio o caso do presidente Obama, de fato, ele falou, olha, eu vou continuar usando o BlackBerry. Só que a NSA pegou e refez o BlackBerry do Obama. Por quê? Tinha certeza absoluta que aquele sistema estaria se comportando na maneira esperada. Está certo? De maneira geral, a gente quer casar a maneira esperada com a política de segurança que você aplica para o órgão. O nível de certeza é o que a gente diz de nível de asseguramento. Então, aplicações mais críticas, que representam o maior possível risco para a sociedade e para o Estado, tem que ter um nível de asseguramento maior. A pergunta que a gente, às vezes, deve se fazer é o seguinte. Tenho um ativo que tem um nível de asseguramento médio, mas que ele é tecnologicamente bom. Ele serve para a aplicação onde é necessário o nível de segurança médio, mas o asseguramento é alto? Talvez, talvez não. É uma análise de risco que deve responder. Então, a gente sempre deve levar a uma questão de cenário de uso e ameaças. E quando a gente fala cenário de uso e ameaças, a gente precisa falar no escopo de ciclo de vida inteiro desse sistema. Onde tem não só toda a parte de projeto, subsuppliers, logística, instalação e o descarte do sistema. A gente está falando de ciclo de vida completo. Recentemente, saiu como notícia bastante divulgada o fato de que a Apple vai fabricar os próprios servidores dos data centers. Por quê? Uma empresa privada, a gente nem está falando de um ente de Estado que tem inimigos. A Apple deve ter adversários. Uma empresa virou assim, olha, eu preciso fazer meu servidor porque tem gente colocando coisa no meio da linha de produção. Então, está certo? Claro, essa é uma preocupação que deve ser de qualquer empresa ou de qualquer órgão de governo ou de Estado. Não, é necessário andar de risco. Mas é uma coisa relativamente importante. Finalmente, gostaria de chamar a atenção sobre tipos de defeitos que a gente encontra ou pode encontrar num sistema. E que tipos de verificação a gente pode fazer para tentar pegar esses defeitos. Estou sendo bonzinho aqui, chamando de defeito ou backdoor. Então, a gente tem, você pode dividir na vertical entre quatro tipos de defeitos. Aqueles que são acidentais, é o bug. Existem bugs óbvios. Na segunda coluna, existe também o backdoor, que ele é intencional, mas é trivial. Na terceira, de novo, um bug que aconteceu, mas ele não se apresenta de maneira fácil. Não é fazendo um teste Bellac Box que você percebe. E, finalmente, você tem aquele defeito, que não é um defeito, é um backdoor e ele é oculto. Sim, é possível se inserir backdoors que nem a inspeção de código-fonte é capaz de dirimir. Da mesma forma que nem todo bug é achado, um defeito desse tipo, ele se perde no meio do código-fonte. Nesses casos, então, existe uma gama de diferentes tipos de ameaças, por assim dizer, ou de vetores de ameaças. O que a gente diz dentro da indústria de defesa é que precisaria ter alguma forma, para sistemas muito críticos, onde pode haver a inserção intencional de artefatos, você precisa ter o último elemento da cadeia de confiança, que é a justiça. Precisa haver responsabilização cível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que alguém precisa ter, vou usar a expressão meio chula, mas precisa ter na reta. E isso é especialmente, isso leva ao caso que, olha, eu confio naquele que está próximo. As empresas da Brascom e as empresas da Bindi, elas têm, muitas delas, elas têm operação no Brasil, isso é importantíssimo. Porque existe um lugar onde você pode virar e falar, olha, meu amigo, tem um problema aqui, eu preciso que você tenha atenção nele, porque isso é importante para a minha segurança. Mas esse assunto simplesmente não pode ser deixado de falar. Finalmente, um tipo de metodologia, ou um tipo de coisa para se tentar dirimir esse tipo de situação, é onde você tem, como você começa a observar o mapa de stakeholders de um produto. Aqui como eu estou falando de produto, na verdade é produto, serviços, é tudo, é de solução. A principal relação é entre fornecedor e consumidor. Se o fornecedor pode ser fornecedor nacional, estrangeiro, isso não importa. E o consumidor, aqui a gente está falando bastante de entes de Estado. Normalmente você pode ter um regulador nesse quadrante, e esse regulador, ditas regras, e um homologador. É possível ter um regulador interno e um homologador externo, então, eu, enquanto, por exemplo, multinacional, tenho um problema em, olha, não quero levar meu código-fonte para aquele país, porque tema algum tipo de violação de patente. Um homologador, a princípio, poderia estar fora se ele homologasse dentro de uma norma feita por um órgão nacional. Não, existe, a princípio, essa flexibilidade. O que existe também é que existe uma transitividade de confianças. O consumidor, ele confia, o Estado, vamos dizer assim, ele tem capacidade de confiar no fornecedor, quando ele confia no homologador também. Num caso limite, de um fornecedor totalmente externo, sem representação, sem peso no país, usando o homologador daquele mesmo país, é muito fácil que ambos sejam influenciados. Bom, esses são alguns pensamentos que eu gostaria de deixar para vocês. Abro para dúvidas. Nosso posicionamento da BIND em relação ao asseguramento dos sistemas é que é importante e que é fundamental que seja olhado caso de uso. A gente não espera que todo tipo de sistema, em todo tipo de aplicação, demande o mesmo nível de observação ou de auditoria. Eu acho que isso precisa ser bem pontuado. Agradeço o tempo e espero não ter atrasado muito. Agradeço o tempo e espero não ter atrasado muito.